E já é domingo que vem, né, dia de homenagear as mães e o mercado de flores já se movimenta a todo vapor para atender a alta demanda da data. Considerada, né, um dos setores, setor de flores e plantas ornamentais, a data que está sendo mais aguardada com bastante otimismo pelas floriculturas e demais varejistas. Perfumadas e coloridas, elas são o símbolo do amor. Podem ser rosas vermelhas, girassóis, orquídeas ou flores do campo. Seja qual for o tipo da flor escolhida, qual mãe não fica feliz ao recebê-las, não é mesmo? O mercado de flores em picos já se movimenta para atender a alta demanda pela procura de flores no próximo domingo. A data do dia das mães é tão importante para o setor de flores e plantas que as vendas nesse período chegam a corresponder a 16% de todas as vendas feitas no ano por esses comerciantes. Já em 2024, a expectativa é ainda mais positiva. Estima-se um aumento de 8% nas vendas em relação ao ano passado. A expectativa é que sejam bem boas vendas, né? Nesse período a gente trabalha bastante com arranjos, arranjos de preferência o fúnebre para aquela pessoa que tem a mãe querida que guarda a saudade. Aí a gente vende bastante as flores. A gente começa a se preparar bem antecipadamente, né? Mas a gente já vem vendendo as coisas já para o dia das mães desde a semana passada, já. A expectativa é alta nesta floricultura no centro da cidade. As flores comercializadas aqui vêm do Pernambuco e vão parar nas mãos de muitas mulheres de picos e região. Essa florista explica que o ato de presentear com flores está se tornando cada vez mais comum. É muito especial você receber rosas, principalmente no dia das mães, porque a mãe se sente mais especial ainda e lembrada nesse dia tão importante. É um significado diferente, né? Um presente diferente do que a gente costuma ver no dia a dia. E eu acho que a pessoa que recebe uma flor, ela se sente mais especial, é algo diferente. A profissional explica ainda que cada cor pode possuir um significado e que a escolha das flores pode variar de acordo com o gosto ou personalidade da mãe presenteada. A rosa rosa, ela é muito delicada também, traz um sentido muito delicado, porque todas elas têm uma delicadeza. Já a rosa vermelha, ela é mais resistente para uma mulher mais guerreira, mais forte, determinada. A branca, ela é mais sensível para uma mulher mais delicada, mais sensível. Fica um hábito adequado para cada uma. Então, para cada gosto, para cada tipo de personalidade, tem um tipo de flor, não é mesmo? Isso, exatamente. A gente tem um girassol também, que é uma flor muito diferente, né? Só que tem muita gente que gosta dela porque diz que releva muita determinação. As artificiais também são uma aposta de muitos filhos. Essa comerciante conta que mesmo que sejam flores de plástico, elas também são carregadas de sentimento e procuradas especialmente para presentear as mães que já faleceram. Nesse período, a gente vende bastante, mas a gente vende mais para aquela pessoa, assim, mais da saudade, né? A gente costuma fazer aqui os dois arranjinhos iguais para aquela pessoa que quer levar para o cemitério. A coroa também, com cores bem alegres, né? E também a gente não deixa de vender os arranjos para você colocar no centrinho da sala, na mesa. São bem procurados.